Vamos juntos! Valeu, Olivério! Grande parceiro! Vambora! De você zoeira, de você zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Vambora! Viu sem grafite! O praé é alugado, réplica de iPhone Das novinhas piram, querem saber meu nome Sou na socialite, área VIP reservada Nas boas minhas piram sem saber que é furada Falo de patrão, pra conseguir um dia Eu não tenho dinheiro, o que eu tenho é ousadia De você zoeira, de você zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira De você zoeira, de você zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira De você zoeira, de você zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira De você zoeira, de você zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira O carro é alugado, réplica de iPhone As novinhas piram querendo saber meu nome Sou na socialite, área VIP reservada Na rua as minhas piram sem saber que é furada Pago de patrão pra conseguir um dia Eu não tenho dinheiro, o que eu tenho é ousadia Tio, eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio, eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio, eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio, eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio, eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio, eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Grafite Tio, eu sou zoeira, tio eu sou zoeira Legenda Adriana Zanotto